Tribunal suspende decreto de John Madden Tribunal Federal de Apelações dos Estados Unidos suspende decreto de John Madden que obrigava demissões de não vacinados A decisão do quinto circuito do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos chega depois de vários estados liderados por republicanos entrarem com ações legais contra a nova regra programada para entrar em vigor em 4 de janeiro A sugestão para John Madden é se aposentar porque ele vive dormindo em pé uma verdadeira desgraça E você, o que pensa de John Madden? Deixa aí seu comentário no canal e se inscreva!